Olá, amigos! Olha, eu vim aqui mostrar pra vocês, quando vocês estiverem tentando assistir um vídeo no computador e o vídeo aparecer dessa forma, tá vendo? Eu estou aqui no canal da minha amiga Cantinho do Crochê Laura. Ó, vocês veem aqui nesse botão de ajuste, vocês veem nesse botão de quality, que aqui está em inglês, qualidade do vídeo. Estão vendo aqui, ó? Ela colocou o vídeo em 720, tá vendo? Eu vou descer esse vídeo pra 480. E olha aí o vídeo perfeito, gente, ó, tá? Isso aí é uma dica pra vocês, pra quem não sabe, fiquem aí com essa dica mega maravilhosa. Gente, eu estou aqui no outro canal de um outro amigo aqui, ó, tá? Aqui o nome dele e o vídeo dele está assim. Aí, o que que eu vou fazer, ó? Tá vendo que ali tá no 480? Agora, eu vou ter que levar pra cima, pra 720. Olha aí o vídeo, ó, tá vendo? Quando acontecer isso, porque às vezes a gente precisa ver o vídeo pra comentar, então, é isso aí, tá bom? É uma dicasinha básica pra ajudar vocês e é uma ajudando o outro. Bora trabalhar, gente!